A sensação que eu fico é, cara, pega o Mbappé, coloca ele numa gavetinha até as quartas de final da Champions, porque se tu não tem o Mbappé com tudo isso aí pra ele fazer, porque ele é muita coisa, ele é muito completo, ele faz muita coisa nesse PSG, se não tem o Mbappé, qual é a real possibilidade do PSG sem o Mbappé? Ah, cai muito, mas é a mesma coisa da possibilidade do Real, não é a mesma coisa, porque tem outros jogadores, tudo bem, mas sem o Vinícius perderia muito, ou o Bayern sem o Kane, ou... É que eu acho que é mais esqueçada. Não, é mais, é mais, eu concordo, a dependência é maior, a dependência é maior. Dependência é muito grande, 11 dos últimos 15, quando o PSG tinha mais individualidades que tem hoje. nas últimas temporadas, que o Mbappé tem, quantos ele marcou contra a Real? Três, né? Sim. Eu não sou boa de matemática, decisões e tira três. Todos os outros, ele marcou num PSG que tinha mais individualidades do que ele pra resolver o jogo, e quem resolviu o jogo era ele. É, sim, não todos, mas sim, ele nunca se escondeu, isso a gente pode falar, nunca sumiu. É, eu acho que também tem uma coisa, antes da gente entrar no Beraldo, é, que, enfim, é um assunto que a gente tem que trazer aqui. Eu não falei lá ele pro teu, tá? Eu só rio, eu só dei uma risada de leve. Fala, ué. Esqueci agora, já, tem que voltar a fita. Tô, vem. Há uma glamourização que eu faço parte dos anos 90, daquele jogador bad boy dentro da equipe, né? O Romário foi um baita bad boy, né? O Edmundo foi um bad boy. Talvez o Mbappé seja a evolução do bad boy, porque ele é bad boy, no sentido de atrair muitas polêmicas e, às vezes, no comportamento. Deixou terminar. Mas ele treina muito, enfim, ele se dedica muito, ele é extremamente participativo e ele quer títulos, vitórias, 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 é um obcecado. Mas ele tem um quesinho de, sabe, daquele bad boy, né? Quando ele faz algumas coisas que a gente já citou aqui, comportamentais, individualmente falando. É incrível, né? Porque o que o Romário e o Mbappé faziam, não tem como. O quê, o quê, o quê? Ah, não. É que o Romário e o Mbappé faziam. Mas, Avio, não. Eu tô falando da glamourização, sacou? E, às vezes, eu acho... Então, mas é isso que eu tô concordando com você. É, eu acho que, às vezes, por conta dessa rivalidade com o Neymar, e isso é claro no Brasil, é óbvio, criou-se essa ideia de que ele não joga bem, cara. Eu já ouvi comentarista falando que... E, assim, não vou citar nomes, óbvio, mas que ele só corre. Pô, o cara não vê o jogo. Não vê o jogo. Sim, não vê o jogo. Mas é que eu acho que, em geral, e assim, eu recebo muita mensagem de gente que odeia o Mbappé, que torce contra o Mbappé e blá, blá, blá. E, claro, tem uns completamente irracionais que, desculpa, dizer que o Mbappé só corre é você não entender nada de futebol. Isso pode ser super inteligente em outras coisas, mas no futebol não tá muito. Não é não ver jogo, né, Clarinha? É não ver final de Copa. Pois é, exato. Então, né? Mas, assim, o que eu escuto muito é de que o Mbappé é um bad boy. E, cara, eu discordo absolutamente. Eu acho que ele tem uma personalidade muito forte e tem erros em diversos momentos. Eu não acho aqui que o Mbappé é um anjo em campo, assim, um anjo no geral. Mas, pra mim, o que tem de bad boy, falta de treinamento, falta de profissionalismo... Ah, mas isso não é bad boy. Isso é outra coisa. É, mas o que é o bad boy, pra mim? É o cara que não treina e chega... O cara que vai pra festa, o cara que não se cuida. Sim, mas o cara que é polêmico, o cara que... Mas, cara, eu não acho o Mbappé polêmico. Pô, você não acha o cara sair do meio do... Bom, mas aí é fofo. Você não acha que o cara sair do meio do jogo, porque ele é substituído e ir lá ver o jogo com a mãe, não é uma polêmica? Você não acha que o cara... Não, eu acho rato. Quando ele deixa de receber uma bola dentro de campo, virar as costas, não é uma polêmica? Ele teve atitudes polêmicas até agora. Eu não tô dizendo que ele é ruim por causa disso. Qualidade não se discute. Eu tô falando mais de personalidade mesmo. E aí, é por isso que eu coloco o bad boy na história. Entendeu? Mas aí eu acho que o bad boy... Eu não entendo o bad boy como isso, entendeu? Mas polêmico ele é. Polêmico ele é. Ele já fez várias coisas polêmicas. Ele já fez coisas erradas. Eu não acho que ele é polêmico. Mas as coisas erradas levam à polêmica, né? Quando ele vai pra arquibancada, ele sabe que vai causar polêmica. Bom, ele não sabe. Então, eu acho que ele já entendeu que ele é uma superestrela e que tá todo mundo olhando pra ele. E que quando ele faz qualquer coisa, a câmera para de mostrar o jogo pra mostrar o Mbappé. E eu acho que ele é muito consciente disso. Ele sabe disso. Não, eu acho que ele sabe. Eu acho que ele usa isso nos momentos que ele acha que tem que usar. Exato. Pra criar? Eu não acho que é pra... É nisso aí que eu discordo. Eu entendo que gere polêmica, mas eu não acho que a ideia dele é criar polêmica. Tá. Beraldo. Beraldo, que não é nada polêmico. É um debate que dá uns quatro anos esse aí, hein? É. Nossa senhora. O que, o que, o que? Esse debate pode durar uns quatro anos aqui. E vai. E vai.